Olá pessoal, aqui é Andréia Bonn, professora de alemão. Este é um vídeo da série de vídeos Aprenda Alemão com Mensagens. Eu estou nessa bonita região aqui na Alemanha, do rio Mosel. A mensagem então é a seguinte. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e para receber mais vídeos, assine o nosso canal. Auf Wiedersehen! Tchau! Tchau!